Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você o apoio de braço para o Chevrolet Spin. Eu sou o Rodrigo e você está na Twin Parts. Esse é um apoio de braço todo fabricado em plástico automotivo e o revestimento da tampa você pode escolher entre dois materiais, couro ou curvinho. E para que ele combine melhor com o seu Chevrolet Spin, ele está disponível em duas cores, preto ou cinza. A sua base é fabricada em aço carbono, que é um material super resistente e não vai enferrujar com o tempo. E a base é muito legal, porque você não vai precisar furar o console central do seu carro, você só vai encaixar ali no porta-copos, então você não vai precisar colar, parafusar, nem nada disso que estraga o console central. Esse apoio de braço ainda possui porta-objetos, que possui um espaço bem amplo para você guardar carteira, celular, carregador de celular e uma infinidade de objetos. Aqui na tampa ele possui um imã para que, caso você passe por ruas desburacadas ou ruas de paralelepítedo, ele não fique pulando, a tampa não fique batendo. Ele possui um tecido aqui da tampa super macio, que vai te ajudar numa viagem longa ou até mesmo no dia a dia, quando o seu braço está muito cansado, você vai apoiar ali e vai descansar. Para fazer a troca de marcha ele não vai atrapalhar e em alguns casos vai ser até mais confortável de fazer essa troca. Gostou desse apoio de braço? Quer colocar ele no seu Chevrolet Spin? Então faz o seguinte, acessa a loja da Tuning Parts, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Clicando nesse link você será direcionado para a página do produto e vai saber mais detalhes sobre ele. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, clica aqui no botão gostei para me ajudar a produzir mais vídeos como esse. E não perca o próximo vídeo aqui no canal da Tuning Parts. Até logo!